Fala galera que curte o canal Neto Iscas! Hoje eu queria apresentar para vocês um super material lançamento aí no mercado de um grande amigo meu que está lançando esse material e eu queria recomendar para toda a galera ele acabou mandando algumas amostras para mim, para mim estar usando nas pescarias e eu queria apresentar esse material para vocês se trata do Tucuna Giggs, esse super material aí que vocês estão acompanhando excelente material e eu vou estar abrindo aí para mostrar a vocês a excelência desse gig na pescaria que vocês vão fazer, ok? Então ele mandou algumas cores muito bonitas para mim, tem esse aqui verdinho, branco e amarelo tem esse com a cor um pouco mais diferenciada que é com amarelo, branco e vermelho esse outro aqui está muito top, que Tucuna Giggs lindo esse aqui é aquele laranjinha com vermelho, super top essa cor e também esse que não pode faltar, né? na tralha de pesca da gente que gosta de pescar, que é branquinho aí com vermelho super atrativo, tem um brilhozinho, eu vou estar abrindo aqui para vocês olha que beleza esse gig, olha o detalhe no brilho que esse gig tem muito top, vou estar aí usando nas minhas pescarias, quero fazer algumas capturas aí para mostrar para vocês o trabalho desse gig, deve ser espetacular na água anzol super reforçado aí galera, muito bem feito, acabamento excelente recomendo demais aí o Tucuna Giggs essa super marca aí que está surgindo no mercado agora e que você pode estar adquirindo aí, você que é apaixonado por gigas de pena, beleza? então os outros não ficam atrás, cada um mais lindo que o outro e recomendadíssimo, quero agradecer aí o nosso amigo Flávio, né? da Tucuna Giggs, que mandou aí esse presentaço para a gente estar pescando aí nas nossas pescarias então agradeço desde já, se você gostou desse material gostou do vídeo, desse novo lançamento aí deixa aquele like, dá aquele joinha se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito para podermos continuar crescendo e trazer super novidades aqui para o nosso canal o contato do Flávio, da Tucuna Giggs eu vou deixar nesse vídeo, tanto aqui na tela, como vocês estão vendo como vou deixar também na descrição o seu WhatsApp então se você interessar e quiser esse super gig aí para você estar pescando nas suas pescarias é só entrar em contato com o Flávio e estar adquirindo esse super gig aí para você fazer grandes capturas aí de Tucunaré, Traíra, Trairão e outros predadores aí que o Giggs consegue pegar, beleza? valeu galera, muito obrigado!